E quem se pronunciou a respeito desse jogo, Fluminense e Tiradentes, foi o presidente de honra do Fluminense, João Vicente Claudino. Ele está animado com o Fluminense, diz que o Fluminense vai ganhar, embora respeitando o Tiradentes. Vamos conferir. Muito animado. Eu acho que principalmente depois do jogo que o time apresentou no Fla-Flu do Piauí, nós vimos que a equipe agora engrena, e eu tenho certeza, quase uma convicção plena, que a gente pode sair neste domingo com uma bela vitória para o Fluminense, com todo respeito ao Tiradentes, pela história do clube, os profissionais que estão lá, mas eu acredito muito no ambiente, na qualidade técnica e na determinação dos jogadores do Fluminense. Aí a palavra do empresário, presidente de honra do Fluminense, João Vicente Claudino, confiante numa grande exibição do tricolor piaudense, domingo no Albertão, às 8h45, contra a sociedade esportiva Tiradentes. Fluminense que vem de um empate contra o Flamengo, 1x1, aquele jogão de bola que você viu aqui, na tela da TV Cidade Verde, e o Tiradentes que vem de um grande empate lá em Parnaíba, conquistado diante do Tubarão do Litoral, 1x1. E agora, eu convoco o Joelson Giordani para comandar mais um Jornal do Piauí, Bom Jornal, ótimo final de semana, Joelson. Valeu, irmão. Obrigado, Herbert Henrique. Aliás, parabéns, hein? Que cenário é esse, hein? Que cenário é esse, meus amigos? Por favor, abre um pouquinho para mim, por favor, Ed, Ed, vamos, esgueira. Dá não? Ah, não dá? Por que não? Hã? Poxa, que pena. Ficou muito bonito, viu, Herbert? Esse cenário traduz no quê? O incentivo que a TV Cidade Verde vem dando ao jornalismo esportivo do Piauí, a comunicação esportiva do nosso Estado. Isso se traduz aqui no Cidade Verde Esporte. E outra coisa, não adianta nada termos um apresentador bonito, jovem, e ter um cenário que não seja bonito e jovem. Aí está, está. A foto do Herbert Henrique é linda, e agora com essa moldura maravilhosa que é o cenário, ficou perfeito. São seus olhos, Jorge. Um abraço, Herbert Henrique. Valeu, irmão. Vamos fazer as informações do esporte. Muito trabalho no final de semana também, hein? Porque tem jogo sábado, tem jogo domingo pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Piauiense.